Opa! Falar um pouquinho sobre eficiência reprodutiva. Essa aqui é a Monte Olimpo 706, grande campeã Goiânia 2018. É a principal doadora aqui do criatório. Vamos lá, ela pariu ontem essa borreguinha aqui ó, vamos acordar ela, vem, acorda, acorda boneca, acorda, ela ficou doidinha, habilidade materna, ela quer proteger a filha, mas não é isso que eu quero falar, quero falar disso aqui ó, essa é uma filha dela de transferência de embrião, tá com uns 20 meses, eu acho que é isso, 20 meses, que é irmã própria que é da mesma coleta do 29, que é irmão do 47, que tá com 9 meses, que é irmão da garotinha aqui ó, então você, a gente tá tendo, ela tá me dando um filhote a cada 8 meses, não menos, o irmão dela, tá de 8 pra 9, é isso aí, ela me dá um filhote a cada 8 meses, e nada demais, só coloca macho, ela dá o filho, a gente coloca macho. Então isso aí é uma eficiência que a ovinocultura dá, e que não pode ser desperdiçada, tem que ser aproveitada no máximo, entendeu, e essa filha dela, essa filha dela, eu acho que tem 20 meses, não tem menos, ela pariu com 15 filhotos dela, é isso aí, não é isso, o filhotão dela tá ali ó, já tá desmamado, já tá marcado no lombo, vai ser tatuado depois de amanhã, e é isso aí gente, a eficiência que a ovinocultura dá, ali embaixo eu tô com uma parida de gêmeos, que já foi coberta de novo, os filhotes tão mamando, eles vão desmamar só em fevereiro, e já, amanhã já tá coberta novamente, beleza? Então tem que aproveitar essa oportunidade que a ovinocultura dá, de acelerar, tem que acelerar, que é ciclo curto, não tem segredo, tem que aproveitar. Até mais!